Então meus queridos, cabeça com mais santo aquilo coisa e tal, é isso aí Estamos aqui para mais um vídeo guio notícia para vocês, já deixa o canal, o like aí embaixo Me siga nas minhas redes sociais, então já vamos dar uma olhada aqui nas novas cartas que foram anunciadas E antes dá uma coisa para quem puder, existe a opção seja membro aí embaixo Que você me ajuda a trazer mais vídeo guio, mais duelo, mais tudo assim de guio Então se você não quer ver esse canal morrer, vire membro, também tem várias recompensas legais E grupo no Facebook e tal, quem puder dar essa força, tamo junto E nós temos aqui né, primeiramente aqui é aqueles Legendary Relish Esse aqui é uma coleção que sempre eu acho que tem toda vez por ano, não sei se é duas vezes por ano Mas sempre tá aí, sempre é um personagem anime diferente e o desse ano aqui é o Bakura É uma adaptação dos monstros antigos dele e tal, tá saindo lá no Japão né, ainda não tá saindo aqui Ainda não tem data, acho que é mais lá para a metade do ano mesmo Vamos lá, foram anunciados quantas cartas? 5 cartas aqui que eu achei bem interessante aqui Bem nostálgico aí para quem viu o Guildo ao Monsters Primeiramente aqui o Curse Necrofear, 2 de 800 de ataque e 2 de 200 de defesa Ele é uma homenagem a essa carta aqui, o Dark Necrofear né, ele é 2 de 200, 2 de 800, é o inverso É uma nova versão, level 8 Dark e ele é um demônio E o efeito dele é que ele não pode ser invocado do normal ou setado E ele só pode ser invocado especial pelo efeito dele E você só pode usar o primeiro e o segundo efeito uma vez por turno, cada um e só o nome dessa carta Você não pode usar o efeito de outra dessa carta no caso O primeiro efeito é que você pode escolher 3 demônios banidos e fazer a invocação especial dessa carta da sua mão Aí você pega aqueles 3 demônios banidos e embaralha no seu 10 Se esse monstro for destruído por uma carta do oponente, né, pelo oponente enviado para o cemitério Durante a fase final desse turno, você pode fazer a invocação dele E daí você pode destruir cartas do seu oponente, que o seu oponente controla Até o número de mágicas e armadilhas que você controla com nomes diferentes Vocês vão ficar assim, ué, como assim, tá ligado com nomes diferentes assim Então, é que esse aqui é um deck que trabalha com umas cartas antigas Não sei se vocês vão lembrar, essa aqui ó, o Destiny Baldi e os Spirit Meshers Que faz a palavra final, né, que daí se tu faz as 5 letras aqui e tu consegue botar É, você ganha o duelo E hoje em dia é difícil fazer isso, né, porque o duelo não dura 5 turnos E essa carta só pode ser botada na zona pelo efeito da trap, no caso Mas, enfim, é um deck que funciona com base nisso Funciona entre aspas, né, bem for fun Isso aqui não vai virar meta, provavelmente, né, longe disso Mas é que dessas coleções aqui sempre são interessantes Porque chama a atenção da galera que gosta do personagem e tal E quer jogar com o deck dele Enfim, agora a gente tem os dois aqui que eu achei interessante Que eu achei muito bom pra usar no meu Dark World, assim, de demônio Assim, quem joga em Dark World vai achar legal essas cartas Primeiro aqui o Dark Spirit of the Daniel 3 estrelas, Dark, Demônio, 1600, 0 de defesa E você só pode usar o primeiro e o segundo efeito uma vez por turno O primeiro efeito é que no começo da fase de dano Quando o seu... Se o seu oponente tá... O monstro dele está atacando Você pode enviar essa carta que você controla para o cemitério Ou descartar ele, enviar da tua mão para o cemitério Que é muito melhor Escolher um demônio level 8 do seu cemitério E fazer a invocação especial dele Mas os seus efeitos são negados E o monstro tá atacando Tem que atacar aquele monstro E o dano é processado daquela forma ali E já vou comentar mais sobre ela E o segundo efeito é que se um level 8 monstro For enviado do... Para o cemitério, então, tipo, não importa se for da mão Do deck e tal É bem flexível Quando essa carta estiver no cemitério Você pode adicionar essa carta à sua mão É bem legal Porque você pode ativar os dois efeitos pelo mesmo turno Eu já vou falar isso aqui Que eu quero falar dos dois juntos Que eles são bem parecidos E esse aqui é o level 3 Dark 1600, zero defesa Primeiro e segundo efeito do 9 vez turno É quase o irmão dele Primeiro efeito é que quando o seu oponente ativar uma carta Ou um efeito Essa carta... Essa parte é muito boa, né? Você pode enviar essa carta que você controla Ou descarta... Ou... Da sua mão para o cemitério E escolher um level 8 demônio do cemitério E fazer a invocação especial daquele monstro Mas tem os efeitos negados E o segundo efeito é a mesma coisa do outro Enviado para o cemitério Enquanto essa carta estiver no cemitério Você pode adicionar essa carta para a sua mão É bem interessante, né? Comba com... Obviamente com esse bicho aqui Só que... Você... Cara, eu só consigo pensar com o grafo Assim, eu provavelmente vou fazer alguma build Pausar com o grafo Eu espero muito que essas duas cartas não sejam caras Mas eu... Porque eu tenho muito interesse nela Mas ela... E ela... Cara, ela funciona perfeitamente com o grafo Que eu vou abrir um parênteses Porque, né? Por mais que tipo assim Ah, mas seus efeitos são negados Foda-se Porque o grafo não tem efeito no campo É irrelevante É no cemitério São os efeitos do grafo Então, com essas duas cartas aqui Funciona que é uma beleza, assim Já deve ter uns malucos testando build com isso aqui Mas é realmente o que eu pensava Porque eles servem como... Para banir com o campo do Dark World Eles servem para tu... Reciclar material, né? Você dá um full tribunal Manda o grafo no cemitério Traz os dois de volta Se eles estiverem no cemitério Então é bem flexível E agora a gente tem a spell e a trap A spell aqui é o Dark ou Cutismo Você pode usar o primeiro e o segundo efeito Uma vez por turno O primeiro efeito Você pode descartar uma carta E adicionar um Destiny Board Ou um level 8 demônio do seu deck Ou do seu cemitério para a sua mão, né? O Destiny Board é aquela trap ali Vocês estão ligados no final E vocês vão falar Ah, dá para combate com o Dark World Não, não dá Porque esse descarte aqui é um custo Não é um efeito Então os efeitos do Dark World Não vão funcionar E o segundo efeito É que você pode banir essa carta Do seu cemitério Exceto no tanto que ele foi enviado para lá E colocar o mesmo número Qualquer número de Spirit Message Cards Ou Destiny Board Cards Da sua mão ou cemitério E tem que ser diferentes nomes No fundo do seu baralho Em qualquer ordem Aí você compra a carta igual ao número Daquelas cartas colocadas Né? Vocês entenderam? Né? Você tem, sei lá Dois Né? Dois Um FUI na mão E um NA no cemitério Você coloca essas quatro cartas Qualquer ordem No final do deck E você compra quatro cartas Uma carta legal, né? Para dar um draw Assim Mas eu acho bem bizarro Assim Todo o contexto dela Enfim Eu não sei o que desesperar Dessa carta aqui E por fim Aqui eu vou finalizar A trap A sentença de morte Trap continua E você só pode usar Um dos esses efeitos Uma vez por turn Você pode usar um efeito dela Por turn E o primeiro é Você pode escolher um demônio Que você Entre os que você tem banido Ou no seu cemitério Até o número de cartas Spirit Message Ou Destiny Board Que você controla E adicionar para a sua mão Então se você tiver três ali Né? O F, o I, o I e o N Você já vai Você pega três materiais Que estão banidos Três demônios que estão banidos Ou do seu cemitério Para a sua mão Legal Recicla material Mas isso aqui não dá para usar No Dark World É mesmo Não sei do propósito Mas Eu vi Dark World Isso aqui Eu vou tentar ver O potencial do Dark World E tudo E o segundo aqui Você pode enviar essa carta Da sua zona de Spell Trap Para o cemitério E colocar um Spirit Message Da sua mão Deck ou cemitério Na sua zona de Spell Ou Trap Ali E ele E ele vai ser tratado Como um efeito De Destiny Board É que para quem não sabe Né? Vou só refrescar na memória Você só pode botar O I, o I, o I e o L Pelo efeito da Trap Você não pode Tipo assim Ah, eu tenho na mão Vou botar o I, o I, o I E o L E fechou Não Você tem que botar No ritmo daquela carta ali Mas ainda assim Eu acho um deck bastante lento Assim Pelo que eu estou lendo Pelas cartas Não sei se eu vou jogar Com isso aqui Mas eu quero muito Esses dois bichos aqui Porque isso aqui No Dark World Eu acho que vai ajudar Que é uma beleza E vocês gostaram? Você vai deixar o gostei aí embaixo Me seguir nas minhas redes sociais Quem puder me ajudar Ajudar no clube dos canais Pô, fica grato pra caramba É isso aí Se cuidem Um grande abraço de cabeça E palhou